Música 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 Bem malta do aço, esta cara vocês já conhecem E vai do aquas, estás com medo de mostrar aí Começo a chorar meu Tenho uns olhos lindos Virgos, estás a ver E depois começo a chorar Tens aqui o amigo Bruno já conhece, ainda é FBT Pneus Está ali atrás do amigo Marco Diz lá Marco? Marco! Pronto, temos aqui duas pessoas divertidas Pronto, agora aqui há o parque quente da introdução Que a gente teve a ouvir a filmar e tal E pronto, agora a gente começa a filmar Queres que eu faça a música? Como? Tut, 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 tut Tut, tut, tut Aháááááááááááá 还�잖ááááááááááááááááááááááá creatively Muito boa Muito boa Música Muito bom, muito bom. Olha bem, isto é um Golf 3 MK3, a versão original é a 1900TDI, foi todo restaurado de AZ, exterior, interior, voou tudo... Está a ver, weather clean, estás a ver, mas moderno, moderno, tem aqui estes toquezinhos, manete, bancos... Olha só! Olha mais! Não, não, estava a patinar! Olha lá! Aquele aqui quebra um bocado, pronto! Estavas-me a dizer que este carro já teve muita potência! Foi todo montadinho, como deve ser, deixinhas tudo de origem... O carro está muito fixe! E é o carro que faz a diferença! Eu consigo, se calhar, descer, ou de não ser, o melhor Golf... Mas está completo mesmo! Mas é o mais completo, se calhar, a nível de material original, que tu possas meter no bolso! Está bom! Está bom! Está bom!